Estamos recebendo o Mike, que ele vai falar pra gente sobre um evento muito, mas muito especial que será realizado aqui em Paraguapébas no próximo dia 8 de junho. Você não pode perder que vai ser o Gospel Fest. É isso, Mike? Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. É, a gente veio aí trazendo o Tayhane Segueto, né? A inovação do YouTube aí. Canta muito, Tayhane Segueto. Sim. Novo som. Olha só, novo som que já é uma banda. Uma relíquia, né? Que já é algo assim, bem... Sucesso há muitos anos, né? Nem acreditei quando eu vi gente novo som e também... Fernandinho. São as três bandas numa noite, tá? Nós temos os ingressos já disponíveis na Farmácia Zero Hora, IPC na Lado Beira Rio, Veste Multimarcas na Rua do Comércio e na nossa loja exclusiva Atitude Gospel no Partage Shopping. Então, ingressos disponíveis pra você já adquirir o seu, pra não ficar de fora por nada desse mega evento que vai ser realizado, inclusive a realização da Atitude Gospel, né? Trazendo pra Parauapebas este mega evento, porque em uma noite só você vai contar com a presença de Fernandinho, e Novo Som, a outra artista também que é o YouTube. A Inova Segueta. Muito... Eu não vou perder, gente. Então, pra adquirir, repete direitinho pra gente, Mike, os locais onde... 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 E lembrando, né? Depois do sucesso de Isadora Pompeu, que foi ali no Partage Shopping dia 9 de março, agora vem dia 8 de junho no estacionamento do Partage Shopping, Fernandinho, Novo Som e Itaíno Segueta numa só noite. E lembrando, a gente colocou três áreas que tanto o povo evangélico pediu, né? Pediu que eu quero mais conforto, quero mais, assim, qualidade. Tem pra todos os gostos, então. Então, a fronte tá num valor de 70 reais, mas com uma vantagem, open food durante o evento. Você vai estar comendo durante o evento lá, garçom te servindo, área VIP e a pista. Então, ingresso disponível já, área VIP, né? Que eu esqueci de falar o valor. 40 reais e pista 30. Últimas unidades dessas duas áreas, tá? Corre e garanta, então, os seus ingressos e a gente vai se encontrar por lá. Obrigada, mãe. E, Daiane, tem uns cinco ingressos aqui pra você socializar com o teu povo, tá? Vai ter o meu também, né? Porque eu também quero. Eu não vou perder esse evento, gente. Então, tá aqui. Tá aí, então, vamos sortear. Depois eu já vou falando a dinâmica, até a data do evento eu vou falando a dinâmica de como nós vamos estar sorteando o ingresso pra você participar. Mas já garanta o seu, não deixa pra depois. Obrigada, boa tarde. Tá, tá, obrigada. Eu que agradeço.